Como que a gente conseguiu esse resultado aqui já no mês de janeiro de 2022, mesmo com poucos jogos, sem estaduais, pessoal tudo de férias, data FIFA né, muitos jogos cancelados pela data FIFA. Como que a gente conseguiu esse resultado absurdo, com poucos jogos? Primeiramente rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, é importante você deixar o like e se inscrever, pra você sempre ser recomendado nesse conteúdo, te entregar as melhores dicas, beleza? Se tiver qualquer dúvida sobre o vídeo, não hesite, comenta aí embaixo pra gente, eu vou estar te respondendo pessoalmente, ou se não você me chama lá no Instagram, tá? Da Cabo Tips, tá aqui na tela, beleza? Entre em contato comigo lá, que eu vou ter o maior prazer de trocar ideia com você, tirar suas dúvidas. Então vamos direto ao que interessa, como que você vai ter aí resultados absurdos, como esse aqui todos os meses? Esse aqui foi o resultado de um mês nosso, mês de janeiro, agora de 2022, tá? Vocês podem ver aí na tela, tivemos 4 dias negativos, dia negativo rapaziada, não vai afetar a sua vida, não vai te destruir. Muita gente tem a mentalidade de o seguinte, ficou negativo no dia, ela fica desesperada, o que que ela vai fazer? Ela vai tentar recuperar esse dia negativo, e o que que acontece? Ela acaba ficando mais negativo, pior ainda, quebrando a banca. Qual é o segredo pra você ser lucrativo e ter um lucro alto todos os meses? Metas rapaziada, vai ter dia que você não vai bater a meta, vai ter dia que você vai ultrapassar a meta, vai ter dia que você vai ficar negativo, você tem que ter consistência também, tá? Focar no longo prazo, não tô falando longo prazo de um ano, dois anos, focando no longo prazo do mês, tá? Deixa fechar o mês, beleza? Terminou um dia negativo, não precisa se desesperar. Sai do mercado, volta no outro dia, é o que nós fazemos. Às vezes a gente nem, não precisa voltar no outro dia, mas volta o toraio, tá? Se o dia de manhã foi negativo ali, de tardezinha, volta à noite, vai desestressar, vai ver um filme, vai comer alguma coisa, vai ver sua filha, vai ver sua mulher, vai namorar, vai fazer alguma coisa, beleza? Faça algo pra te distrair, pra tirar sua cabeça das apostas, porque muita gente faz as coisas o dia inteiro pensando no aplicativo, pensando em apostar. Isso é vício, isso vai destruir a sua vida, beleza? Então você não vai ser lucrativo, você não tá sendo lucrativo, às vezes você tá ganhando, mas você não tá sendo lucrativo. Se você é assim, fica o dia inteiro na besta, você é viciado. Ah, mas eu tô tendo lucro. Você não é lucrativo, você é viciado, você tá matando o vício. Uma hora você vai começar a perder, você vai ver que você vai tentar recuperar, você vai quebrar sua banda, você vai tentar botar mais dinheiro, e isso é um ciclo vicioso. Equivale ao quê? Parecido com quem? Parecido com um cracudo, que vai pra casa, rouba, que vende as coisas de cada, papo pra cá. As apostas é a mesma coisa, é um vício. Por isso que as apostas no Brasil, elas vão ser legalizadas, ainda não são legalizadas. Por que elas não são legalizadas? Porque ela vicia, tá? Ela mexe com o seu psicológico. Você perde muitas coisas apostando, pode ter conflitos familiares, aí você tem que ter cuidado com isso. Muita gente que tá assistindo esse vídeo, já discutiu com mãe, a mãe já brigou, já falou que ele tá viciado, já falou que não presta. Alguma pessoa já te falou que você tá fazendo errado, que isso tá errado, que você tem que diminuir e você não dá ouvidos. Se alguma pessoa já te chamou atenção também, ouça. Tem algo diferente em você. Tome cuidado com isso. E esse aqui foi um resultado nosso do ano passado, desde a criação do grupo. Então o resultado é absurdo, tá? Tô mostrando pra vocês porque mesmo com o mês de janeiro, que foi um mês, não um mês fraco, que foi 90% de lucro. Ali tá até o dia 30, mas dia 31 a gente teve mais de 2% de lucro, então foi 90% de lucro. Mesmo com o mês, com poucos jogos, sem jogos praticamente, né? Brasileirão acabou, não tem Libertadores, não tem Champions, não tem Europa League. O único campeonato que teve foi a data FIFA, né? Copa da Africana das Nações, eliminatórios da Copa e alguns jogos europeus, mas de ligas que eu nem gosto, jogos de campeonato africano que eu nem visto. Se você não sabe esses campeonatos, tanzânia, liga de Malta, Malta é a capital mundial das apostas, é a capital mundial dos cassinos. Então tudo lá é manipulado, rapaziada. Se você aposta em campeonato de Malta, então você tá sendo um idiota. Sai desses campeonatos. Tanzânia, Malta, campeonato de Mali, sai fora desses campeonatos africanos, Tailândia, sai fora. Não invista nesse mercado. Invista em mercados de valor, em jogos de valor. Tem times que você conhece, times conhecidos. Por quê? A maior probabilidade desse time estar entregando um resultado, em filmes sérios. E aí você vai apontar a intimidade. Puta que liu pariu, você vai acabar se fodendo. Elimine mercados ruins, repartidas ruins, campeonatos ruins. Escolha mercados específicos. Não tem porquê ficar atirando pra todo lado. Tem gente que vai pro Speedway, futebol virtual, Galgos, tiro ao alvo, cassino, roletinha. Às vezes não tem jogo de futebol, o pessoal vai pro futebol virtual. Rapaziada, sai, sai, para com isso. Não vai fazer bem pra você. Não só nas apostas, mas pra sua vida. Isso é vício. Não seja viciado. A partir do momento que você não ser viciado, não agir como viciado, você vai começar a ter resultado nas apostas. Elimine todos os pontos negativos. Acrescente pontos positivos. Acrescente pessoas que vão te ajudar. Adquira conhecimento, estude, maratone o canal. Tem, ó, canais que eu vou indicar pra vocês. Canal do Netuno, Thelboard, canal do Nascimento. Pode ir que é sucesso, tá? São pessoas que te passam dicas, te passam informações, tá? Se você ver vídeos no canal, é vídeo de handicap, é vídeo de análise de jogos. Então, são pessoas pra te agregar, pra te acrescentar. E não só você ficar entrando em um monte de grupo no Telegram. O Telegram é cheio de grupo. E aí, pega tipo de um monte de grupo aleatório. Aí, um dia um grupo vai bem, o outro grupo vai mal. Aí, o lucro que você teve, um você perde no outro. Aí, um dia o outro vai mal, o outro vai mal também. Aí, você perdeu nos dois. E aí, você nunca vai ser lucrativo, nunca vai ter consistência. E aí, você sempre vai quebrar. Então, pra você ter consistência, você tem que seguir tudo o que eu falei aqui no mínimo. No mínimo, tem muito mais coisa, tem muito mais abordagem, muito mais conhecimento que vocês têm que preferir. Mas, eu tô passando o mínimo pra vocês aqui, pra vocês pararem de ser idiotas e pararem de quebrar a banca. Então, o vídeo foi esse, espero que eu possa ser ajudado vocês, tá? E falou.